É Ronaldo, todos os pentas, todos aqueles jogadores que ficam rondando ali, a CBF querendo dar palpite o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sabe? Fala, torcedor. E o Casa Grande, galera, mais uma vez vai dar treta e vai dar o que falar. O ex-jogador e comentarista da UOL Sport ficou pistola com o Ronaldo Fenômeno ao saber que Ronaldo fez a indicação do novo técnico da seleção brasileira. É isso mesmo que você ouviu. Ele mandou aquele recado pro Ronaldo, lembrando que os créditos é da UOL Sport, vídeo original na descrição. Vamos interagir junto, reagir junto a tudo isso. Vídeo na tela pra você, torcedor. Olha lá. Sobre técnico da seleção brasileira, tem uma informação exclusiva aqui no UOL Sport, que é o seguinte. Uma reunião... Eu vou ler, hein? Uma reunião está sendo alinhada nos bastidores para as próximas semanas. O presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, vai viajar pra Europa em breve com a intenção de se reunir com treinadores de renome. Segundo apurou o UOL Sport, emissários da CBF sondaram o Luiz Henrique, que dirigiu a Espanha na Copa do Mundo, para saber detalhes da agenda e a possibilidade de uma reunião presencial que seria na Espanha. O treinador, que tem 52 anos, se animou com o interesse da seleção brasileira e está em contato com o Ronaldo, que foi o seu companheiro de clube no Barcelona e foi nomeado pela CBF para ajudar o Edinaldo nessas negociações. Ronaldo gosta do nome e incentiva as duas partes a ter um acerto. Então, a investida nova da CBF, Cazão, seria em cima do Luiz Henrique para dirigir a seleção brasileira. A seleção da Espanha foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo depois de uma primeira fase muito boa. Então, eu acho assim... O Luiz Henrique entra nessa história em cima de um resgate de tentativa, de resgate do futebol de toque. Mas eu não acho que ele, para mim, seria o primeiro nome da lista ou seria o cara que teria que resolver a situação do Brasil. Eu acho que a seleção brasileira precisa de um cara já estruturado e um cara que não vai ter influência dos outros, gente. Caramba! Será que os caras não conseguem entender que tem que trazer um treinador que não tem ligação nenhuma com o externo, que ele vai ter que tomar as decisões sozinho ou com algum companheiro? Por isso que eu falei do Ancelotti e do Paulo Roberto Falcão lá atrás, logo que começou a se falar de novo treinador. Eu acho que Ancelotti e Paulo Roberto Falcão seria o ideal para mim, na minha visão, para recuperar o peso, a estrutura, o respeito que o Brasil tem. Um treinador super campeão ao lado de um jogador espetacular, um ex-jogador espetacular, super respeitado, que jogaram juntos, foram campeões na Roma. O Falcão podia apresentar tudo como funciona o futebol brasileiro e o Ancelotti só colocar em prática ali o que ele sabe, o que ele faz, o que ele fez na Juventus, o que ele já faz no Real Madrid e todos os clubes que ele passou. Então, isso para mim seria o ideal, isso para mim seria uma revolução, isso para mim me animaria, entendeu? Agora, Luiz Henrique eu vejo como uma influência, tá? Eu vejo como uma influência. Alguém falando, o presidente da CBF, que seria fácil ou seria indicado o Luiz Henrique. Eu tenho certeza. E é isso que eu estou falando já faz um tempo, é a minha opinião. O Brasil precisa cortar essa ligação de influência fora, externa. Gente que coloca, vai colocar um treinador que é amigo e tem influência depois, diversos tipos de influência. Eu acho que o Brasil tem que acabar com isso. É uma das reclamações maiores que tem com torcedores, até da imprensa. Quanto tempo faz que a gente fala sempre disso aí? Eu acho que de 2006 para frente, esse papo ficou forte. Convocações de jogadores que fazem parte da patota de alguém, como foi agora, em 2022. Como foi agora, o Tite convocou alguns jogadores, tipo o Daniel Alves. Por exemplo. Nós olhamos e falamos assim, o que ele foi fazer lá, né? O que ele foi fazer lá? Então é isso, tem que cortar essa ligação. Eu não concordo com a tratativa com o Luiz Henrique. Não sou contra ele, tá ok? Mas eu acho que não é o caminho. Para mudar, não é o caminho. Fala, casão. Ainda deu o nome do Ronaldo. É aquilo que eu estou falando já faz um tempo. É Ronaldo, todos os pentas, todos aqueles jogadores que ficam rondando ali. A CBF querendo dar palpite o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sabe? É isso. Porque durante a Copa, eu fui na ferida desses caras e fizeram um grupo contra mim e começaram a me atacar nas redes sociais. E ninguém mais ficou apontando para essas coisas que eu estou falando de comportamento. deles todos lá na Copa do Mundo, do churrasco folhado a ouro, que foi ele que foi levar o Vinícius Júnior, o Militão e o Rodrigo, foi ele que levou, né? De sentarem do lado do Emir, ditador do Catar, junto com o Infantino, ali como se fossem pagando de dirigentes, né? E eu apontei isso em relação aos ex-jogadores da Argentina e eles fizeram uma turma contra mim. É isso. Eles ficam numa zona de conforto muito grande. E é isso aí, torcedor brasileiro. Você viu como o Casagrande ficou bravo, né? Ele queria a indicação do técnico do Real Madrid, galera. É isso mesmo. Ancelotti. Ele queria o Ancelotti, eleito o melhor técnico do mundo, na temporada 2022, pela FIFA, para ser técnico da seleção brasileira. E ele deixou bem claro. Ronaldo não tem que ficar optando. Ronaldo não tem que falar. Ronaldo não tem... Ele ficou bravíssimo. O que você achou de tudo isso? Você acha uma boa opção, Luiz Henrique? Você acha que o Casagrande tem direito de criticar? Ele tem direito de reclamar como torcedor e como brasileiro? Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo no vídeo que eu quero a sua participação. Aproveita para deixar aquele like, que ajuda muito o canal. Faz a sua inscrição para não perder nenhum vídeo como esse. São vídeos novos todos os dias. Um vídeo às 10h e um vídeo às 19h. Te vejo aqui após... Te vejo aqui no próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau!